Fala, galera, eu sou o Bruno Reis, do canal Viagens Looping, dessa vez vamos falar de dinheiro. Fica ligado que eu vou falar pra vocês o quanto você precisa pra entrar nos Estados Unidos em relação a gasto, em relação a dólar, cartão de crédito, tudo aquilo que tu precisa saber. Você que tá indo pra Orlando aí, você que tá indo pra qualquer lugar dos Estados Unidos, né, turístico, esse vídeo é pra você depois da vinheta. Bom, vamos lá, galera, olha só. Primeiro, esse vídeo aqui, se você tá esperando que haja uma tabela oficial do governo dos Estados Unidos onde diz quanto você tem que levar pros Estados Unidos, calma que eu vou te explicar, tá? Existe, né, de fato, um pouco de coerência, tá? Eu não vou citar aqui o que você tem que gastar pra entrar nos Estados Unidos, não é esse o objetivo do vídeo. É quanto você tem que demonstrar em dinheiro, né, em imigração, pra que você possa entrar, beleza? Eu sei que você vai gastar, né, você vai ter que gastar o dinheiro lá com assessoria consular, né, você vai ter que pagar os 160 dólares do teu visto, né, você vai comprar tua passagem, vai alugar o teu carro, você vai gastar com teu hotel, eu não tô tocando nesse assunto aqui nesse vídeo, tá? O que a gente vai falar é especificamente de quanto você precisa pra entrar nos Estados Unidos, beleza? Uma coisa que eu vou te pedir, um favor muito fácil e rápido, deixa um like aqui nesse vídeo, tá? Que ele ajuda a gente bastante, a gente mostra pro YouTube que a gente tá sendo relevante, tá? E ele vai levando o vídeo pra mais e mais e mais lugares, beleza? E também se você não se inscreveu ainda, se inscreva, é muito fácil, esse botãozinho no canto da tela que tá escrito se inscreva, só clicar ali que você se inscreve rapidinho e passa a acompanhar nosso conteúdo aí, que é diário, tá bom? Bom, vamos lá, quando você chegar nos Estados Unidos, você passa por uma coisa chamada imigração, tá? Assim que você sai do avião, todo mundo é encaminhado numa fila específica pras pessoas que estão entrando nos Estados Unidos, tá? E aí você vai ser entrevistado por um agente da imigração, tá? E essa entrevista, ela é super subjetiva, tá? Eu já fui aos Estados Unidos várias vezes, já fui sozinho, já fui com a minha família, já fui com a minha namorada e cada vez que eu entrei foi de uma maneira diferente. Tudo depende do humor, tudo depende do horário, depende de vários fatores dessa entrevista aí lá com a imigração. E durante essa entrevista, uma das coisas que eles costumam perguntar, deixo claro aqui que não é sempre, vai ter gente aí que vai falar Ah, eu fui, mas não perguntaram isso. Eu sei, ele costuma perguntar sobre o dinheiro, tá? Dependendo de quanto tempo você diz que vai ficar, ele vai te dar uma questionada ali, tá? Então se você fala que vai ficar um mês a turismo, ele vai querer ver uma coerência ali naquele dinheiro que você tá levando. Né? Se você vai ficar 10 dias, mesma coisa. Se você ficar com uma semana, é a mesma coisa, tá? Então é preciso ter uma coerência. A palavra desse vídeo é isso, coerência. Por que coerência? Porque não tem uma tabela, tá? Eu vou dizer pra vocês aqui o que que se costuma fazer, né? Qual conta que se costuma fazer. Vamos pensar aqui a grosso modo em um dia de passeio nos Estados Unidos, tá? Básico. Então você vai gastar aí num restaurante, né? 20, 25 dólares com uma refeição. Pra gente contar em almoço e janta, já foi 50, tá? E aí você vai gastar talvez com transporte, ou gastar com presente, né? Ou ainda tem o lanche, né? Então assim, no geral, né? No geral, a maioria das pessoas conta, faz uma conta com 100 dólares por dia de gasto, tá? Isso é meio que universal. Eu costumo dizer que se você acompanhar o nosso conteúdo aqui, né? Principalmente aquela parte lá de Orlando, você consegue sobreviver muito bem e tranquilo com 50 dólares por dia, tá? Fazendo compra no Walmart, né? Pra você não gastar tanto. Fazendo teu café da manhã no hotel e etc. O jantar também. Comprando uma massa e tal. Mas isso é um assunto muito específico pra cada lugar. Nem todos os lugares que você viaja nos Estados Unidos, você vai ter uma estrutura pra isso, né? Orlando é muito comum você ter um hotel com estrutura, com micro-ondas. Alguns até tem fogão. Então o que eu tô falando aqui é de maneira geral, tá? Estados Unidos. Então quando você chega lá, é importante que você tenha ali pra mostrar o quanto você tem, tá? Como é que isso é feito? É ali na hora. De boca. Tá? Ele vai perguntar quanto você tem. Você diz. Olha, eu tô levando tantos dólares. Ele já com a coerência dele, já com a experiência, né? De que em média 100 dólares por dia é a conta. Ele vai fazer as contas ali na cabeça dele. E ele vai te liberar ou não. Tá? Ele vai te liberar ou não. Agora, é muito comum também perguntar em outras coisas que tem a ver com dinheiro. Por exemplo. Eu me lembro que uma vez eu fui com a minha família. E na imigração de Miami. A gente tava indo pra Orlando, mas fizemos escala em Miami. Nós dizemos que estamos indo pra Disney e tal. Férias. Aí ele falou. Ah, você vai pra Disney? Então você me mostra o ingresso? Então ali ele já faz uma conta. Né? Se ele vai me mostrar o ingresso, ele já gastou X com o ingresso. Né? Eu mostrei os ingressos. Ele verificou. Você vai dizer também que vai pro hotel. Então, obviamente você vai ficar num hotel, né? Mesmo que você conheça outra pessoa, eu sempre indico, né? Pra falar que você vai ficar num hotel. E aí ele já vai, vai olhar, reserva, alguns checam, tá? Alguns não. E aí ele vai ver. Você já gastou tanto X aqui com o hotel. Você tá percebendo a coerência que ele vai ter que ter ali? Tá? Agora, se você fala que ainda vai comprar o ingresso, se você fala que ainda vai ver o hotel, se você fala que ainda vai alugar o carro, cara, tu tem que mostrar bastante dinheiro ali. Senão ele não vai ficar convencido, não. Tipo, pô, você falou que ainda vai pra Disney, mas não comprou o ingresso. Você ainda vai ver o hotel e não alugou ainda o carro, não tem reserva. Então você tem que mostrar bastante dinheiro. Estão entendendo essa coerência que não tem uma tabela pra isso, tá? Então, quanto mais reservas você levar, menos dinheiro você vai ter que mostrar. Ah, tudo bem. Se você que tá vendo esse vídeo aqui é um cara que leva 10 mil dólares pros Estados Unidos, talvez esse vídeo não seja pra você, tá? Aqui a gente tá falando de quem, às vezes, junta pra fazer uma viagem uma vez por ano, duas vezes no ano, que já é muito, né, pra maioria das pessoas. Mas uma forma também daquela pessoa que tá fazendo a primeira viagem e não sabe o que vai fazer na imigração, você pode mostrar o dinheiro, se ele perguntar. E você pode dizer também quanto você tem no cartão, tá? No cartão de crédito também pode. Ah, de todas as vezes que eu fui pros Estados Unidos e não foram poucas, eu posso dizer pra você que nunca ele pediu meu cartão pra checar, né? Ele pediu, por exemplo, me dá o dinheiro, deixa eu contar, isso nunca aconteceu. Isso é mais coisa quando você vai pro quartinho, né? O famoso quartinho. O que que acontece? Pô, tá muito desconfiado ali, ele vai chamar uma pessoa e vai te levar pro quartinho. É uma quartinho que a gente fala, né, de brincadeira. Mas é uma sala, né, onde tu vai sentar e o agente consular vai começar ali, ó, te fazer uma sabatina pra saber tudo aquilo que tu tá fazendo, pra provar que tu tá indo a passeio, pra provar que tu tá levando dinheiro. Vai checar o teu cartão de crédito, já vi casos disso. Entra no aplicativo aí, me mostra. Quanto você tem disponível? Ah, tá em real? Quanto é que fica em dólares? Então você tem que tá pronto, tá? Você tem que tá preparado. Eu espero que você esteja entendendo esse vídeo, porque de repente o cara entrou nesse vídeo aqui achando que eu ia mostrar uma tabela, tantos reais, tantos dólares pra entrar em Miami, tantos dólares pra entrar em Rua, não, não existe isso, tá? O que existe é uma coerência. Você precisa ter uma coerência dos valores. Então, partindo do princípio, né, que você vai gastar ali, vamos jogar por alto mesmo, tá? 100 dólares por dia, mesmo que eu não concorde com essa conta, né, se você vai fazer uma viagem de 10 dias, é bem razoável que você pelo menos tenha mil dólares, tá? Pelo menos. Repito, deve ter gente que tá falando assim, pô, o Bruno tá brincando, eu vou com 3 mil, eu vou com 4 mil, eu vou com 5 mil, beleza. Gosto é gosto e cada um faz o que pode, né? Então tem gente que gosta de comer dentro do parque, eu já não gosto, eu acho caro. Tem gente que gosta de jantar naqueles restaurantes caríssimos de Orlando, eu acho que você tem que botar na balança, um dia você come no McDonald's e outro dia você come num restaurante legal, senão a viagem fica muito cara, tá? Mas voltando ao assunto aqui, pra gente não perder o motivo do vídeo, a quantidade de dinheiro que você tem que mostrar pra entrar é dessa forma. Uma viagem de 10 dias, pelo menos, né, seria razoável mil dólares por pessoa, tá? Em 10 dias. Cartão de crédito, eu posso mostrar também? Pode, você pode dizer. Inclusive, se você não quer levar dinheiro em papel, né, você quer botar tudo no cartão, também você pode. Inclusive, se você não tem ainda o cartão chamado Nômade, né, pra você não ficar levando dinheiro, é perigoso perder, ficar andando com doleira, é horrível. O Nômade é um cartão onde você pode colocar dinheiro em reais aqui no Brasil, tá? Pedir o cartão e levar o seu dinheiro todo nesse cartão, tá? Eu vou deixar no link da descrição aí, se você quiser baixar o teu aplicativo Nômade, lá você coloca o dinheiro e viaja tranquilo. E o mais interessante, esse cartão, você coloca, você não usa o dólar turismo, que é muito mais caro, você vai usar o dólar comercial. Esse é a grande sacada do cartão Nômade, tá? Vou deixar ali no link da descrição, inclusive, um código lá que você consegue um cashback, tá? O que é muito legal aí pra você que tá indo viajar. Eu espero que eu tenha ajudado você aí que não sabia como é que mostrava, não sabia qual era o procedimento, tá? Eu te expliquei aqui como é que é, como é que você faz pra chegar lá, o que que você mostra, é desse jeito, tá? Vai entrar na fila, o cara vai te chamar e vai fazer algumas perguntas. Agora, pode ser também que ele não te pergunte absolutamente nada, como já aconteceu na minha última viagem, em novembro, agora, com a minha família. Basicamente, o agente da imigração nem se mexia, ele só fazia assim, ó, você, aí fez um gesto assim pra me botar a mão lá pra pegar digital, passaporte, olhou, fez isso com todos, eu nem sei a voz dele, de tanto que ele não falou nada, tá? Só pra você ter uma ideia, porque varia, tá? Varia. Teve uma vez que em Nova York eu entrei, o avião chegou muito cedo, então foi o primeiro cliente do dia, né? O avião chegou cinco e meia da manhã lá, a imigração abria seis. Eu me lembro que eu acabei conversando com ela, falou que passou a noite com dor de dente, e pá pá pá, enfim, contou a vida dela, assinou e eu entrei, tá? Então pra vocês terem uma ideia, não há um padrão de comportamento, não há uma tabela de valores, o que há é coerência, tá? Então eu deixei bem claro nesse vídeo aqui o que você tem que fazer, o quanto você tem que levar. Agora, economia é tudo, você tá livre aí pra economizar, agora não me chegue lá com cem dólares, né? Vai voltar, vai voltar. Eles são taxativos. Então como é que você vai ficar aqui dez dias se você só tá com cem dólares e não tem cartão de crédito, com certeza eu vou te levar pro quartinho e você vai voltar. Não faça isso, por favor. Beleza? Galera, você que ficou até aqui, muito obrigado. Compartilha esse vídeo com outras pessoas que você conhece, que devem estar nessa necessidade também, tá? Deixa aqui o teu like mais uma vez e comenta aí, comenta aí no vídeo o que você achou, se você já viajou, quanto você levou, né? Se você levou muito, acabou sobrando, né? Qual é o teu padrão de viagem? Escreve aí, vamos desenrolar aí. Vamos conversar aí nos comentários, que os comentários acabam virando um chat. As pessoas conversam um com o outro e acaba um ajudando o outro. Beleza? Muito obrigado e até a próxima.